emissoras do rádio. Nova manhã. Tome nota. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. E agora o Heródoto Barbeiro chegando aqui com a gente. Tudo bem Heródoto? Bom dia pra você. Olá, tudo bem? Tudo, tudo jóia, Maurô. Hoje tem reforço na colinha, tô vendo. Não, sabe o que é? É que eu tô fazendo é o seguinte, eu tô limpando meu bolso a quantidade de de colinha que eu levo pra lá e levo pra cá. Na verdade deu uma geral aqui. Hoje tem colinha pra dar e vender. Mas tem um negócio interessante, até perdi a colinha, mas eu lembro bem que é o seguinte, o serviço de saúde da Inglaterra vai distribuir gratuitamente um milhão de cigarros eletrônicos. Gratuitamente? Gratuitamente. Sob recomendação médica, prescrição médica. Por quê? Porque os estudos lá nos, nas universidades chegaram à conclusão que ele é menos nocivo do que o cigarro de tomar. Cigarrão tradicional. Então por esse motivo eles chegaram a essa conclusão e vão distribuir um milhão de cigarros eletrônicos. Governo, quer dizer, o governo. Pô, vai pagar, né? Porque lá também é cobrado através do imposto. Isso chama atenção pelo seguinte, porque no Brasil o cigarro eletrônico é absolutamente proibido pela Anvisa. É. Dizendo que ele faz mal pra saúde e deve fazer mesmo, porque a Anvisa sabe o que fala. Mas lá eles chegaram à conclusão seguinte, entre fazer mal em vinte e fazer mal em dois, eles preferem fazer mal em dois. Hum. Essa é a conclusão deles lá. Interessante é o seguinte, eh, o tal do cigarro eletrônico é livre em setenta e nove países do mundo. Inclusive na China e nos Estados Unidos. Hum. No Brasil não. No Brasil se você for pego vendendo o cigarro eletrônico, dá cadeia. Hum. Eu estive olhando aqui, dá de um a cinco anos de reclusão, por pego. Se você trouxer do Paraguai, como muita gente trai, por pego lá na fronteira, é contrabando, você vai ser processado por contrabando. Hum. Então são duas políticas absolutamente divergentes. Uma achando que o cigarro eletrônico apesar de ruim, ele é menos ruim e a outra dizendo que não pode fumar nada. Aham. Agora qual é o objetivo lá da do SUS inglês? Tem um nome lá. É. Eu não me lembro agora. Enfim, o que o SUS inglês chegou à conclusão é o seguinte. É o NHS. NHS. Ele chegou à conclusão que em dois mil e trinta eles querem apenas cinco por cento da população ainda dependente da nicotina. O cigarro é a dependência da nicotina. Aham. O o tal do cigarro eletrônico tem a nicotina líquida. Uhum. Mas esses que eles vão ser distribuídos de graça, como prescrição média, o cara vai pegar na farmácia, tem pouquíssima nicotina. Ah. Então seria uma forma de diminuir a dependência das pessoas pra nicotina. Ah, então então esse vai ter um controle na na dosagem de nicotina. Exatamente. Isso seria menos danosa do que o cigarro. Agora são duas políticas. Aí eu pergunto o seguinte. Acho que todo mundo que tá nos ouvindo agora já deve ter formado aí sua opinião se funciona, se não funciona. Se é melhor a política brasileira. Uhum. Ou se é melhor a política da Inglaterra. Agora fica por conta e risco da turma que nos acompanha aí. Heródoto Barbeiro que continua com você no Jornal Nova Brasil a partir de agora. Eu me despeço por aqui. Obrigado pela companhia. Tenha uma ótima quarta-feira. Amanhã tamo juntos e juntas a partir das cinco da matina. Já programa aí o seu despertador pra você acompanhar o Nova Manhã a partir das cinco da manhã. Obrigado por hoje. Fique bem. Até amanhã. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau.